Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que é assim! Então, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês E o vídeo da semana hoje, tá? E quem não viu, o avisinho, esse vídeo aqui Só vai ter um vídeo nessa semana, porque vai ser um vídeo sim e outro vídeo não Tá? Então, hoje o vídeo de vocês vão ser Uma maquiagem para sair para a festa Ai, estou com solosso Para sair para a festa e um penteado também Junto, sabia gente? O penteado junto? Sim gente, o penteado junto também Se vocês querem vir, vem comigo Então, eu vou começar prendendo aqui meu cabelo Para fazer melhor A minha maquiagem que eu vou fazer hoje E agora Vamos começar pela base A base é essa que eu estou usando Que eu já ensinei aqui no canal para vocês E a gente vai vir com um pincel Topo reto E passar nele Ó Em vez que a gente passa, a gente vem com a mão E dá uma passadinha Porque às vezes fica o risco do pincel Vamos ver aqui E agora Em seguida Eu vou vir usando Esse corretivo da Cresc and Avon Como é? Cream as Avon Tá? E ele faz uma corretiva super bem E nós vamos usar Esse pincel Tá? A gente vai passar tudo aqui Ó Bem embaixo E espalha Tá? Eu vou Vim aqui com um espelhinho Um espelhinho que eu estou Eu não estou com espelho nenhum aqui Tá gente? Então Eles passam bem Depois passa com o dedo Tá? Só para dar uma iluminadinha E tirar As olheiras E gente Lembrando que essa maquiagem É para sair para a noite Tá? Não é para Ir para a escola Nem nada Vem para ir Para O médico Sabe? Tá? E se vocês quiserem Que eu faça mais tipos de maquiagem Assim Põe aqui embaixo Nos comentários Tá? E gente Lembrando que Se vocês também quiserem Que eu faça Mais tipos de Tipos Né? Que eu fiz tipos de Alunos E Se vocês quiserem Eu faço tipo de Tipos de Criança Tá? Criança Verso Adolescente Né? Né? Tipos não, tá? Só deixar aqui no Comentário que eu faço Agora a gente vem com Esse pincel Oh gente Desculpa A gente vem com o mesmo Corretivo Eu vou passar Um corretivo mais claro Do que minha pele Aqui Assim Contornando O rosto Você pode usar Corretivo de corretivo Quando você fizer Esse contorno Tá? Esse contorno É Pode ser Que é um E agora a gente vai Passar aqui Dentro Pra deixar A iluminação melhor Né? Do rosto E deixar mais fininho Aí você vai aqui E aqui Assim, tá? Aí Com a mão Com a mão Mesma Você espalha Tá? Isso aqui Não precisa ser Especificadamente Com o pincel Agora a gente vem Com o pincel Grandezinho Tá? E vai passar Um pó O pó Que eu vou estar usando Esse daqui Da Quem Make Up Tá em Tá tudo Assim, ó Que eu Que eu Quebrei ele Que eu faço Esse negocinho Sabe? E como é Pra vocês Verão Vocês Então, ó Bora colocar Cá, né? Ui Que pega Só pra dar uma selada Pra não ficar Aquilo tão Eu passo E vamos Pra próxima, né? Que é Depois Do pó Que a gente passa A gente vai Pra parte Do olho Na parte Do olho Eu vou usar Um corretivo Pra passar Ou um Um fixador Como eu não tenho Fixador Eu uso Corretivo E esse corretivo Aqui, ó É um pouquinho Fixador Esse branco Tá? A gente vem com Esse mesmo Pincelzinho Sabe? Normal e fácil Assim O da Pápera Toda Ah! E tá aparecendo Que tá Muito Muito Branco Mesmo Mas aqui Não Tá Assim Tão Branco Como vocês Tão Achando, né? Aí agora Eu vou passar mais Aqui no outro olho Virando de novo Que essa maquiagem Não é Para ir pra escola É para uma festa De noite Para o shopping O jantar Tá? Então, gente Depois que você passa Eu vou vir Com a Essa sombra Com essa paleta Minha E vou usar Um bege Nela Esse begezinho Aqui Tá? Tá aparecendo Aí que é Um Dourado Pé Mas é um bege Eu vou usar Com esse pincel Da quem diz Da Alice Tá? Bora lá Precisa Batidinhas Tá? Tá? Pronto Aí eu venho Com esse Marrom Esse meio marrom Aqui, ó Ui, deixa eu mostrar aqui Que é dessa paleta Da Jasmine É esse marrom Queimado Aí a gente Coloca Né? Em Todo Cantinho do olho Aqui, lateral Né? E dá aquela Esfumada Tá? Faz a mesma Coisa Com o outro Olho Dá uma Puxada E Esfuma Pro conca Tá? Aí a gente Eu venho Com O branco Esse branco Aqui Tá? Ô, desculpa Nesse não Esse branco Aqui Tá? E ele Não é 3D A gente Passa Aqui Em cima Tá? Cantinho Em Pé da sobrancelha Pra dar Que chão E eu venho Com Um vinho Deixa eu ver Aqui Se tem vinho É, eu não tenho Vinho Mas eu posso Usar esse daqui Ó Que é Um marrom Puxado pro vinho Então a gente Passa Aqui, ó Um pouquinho Só Pra dar Aquela Né Aquela Coisinha Bem Bonita Tá? E a gente Vem Com Um Laranja Da laranja Que eu vou usar Esse tom Aqui De laranja Esse marrom Laranja Pra colocar Por cima Desse bege Daqui Que a gente Colocou Que fica Mais Aquele Maquiagem Queimadinha Sabe? Não fica Aquela coisa Neutra Então Então Esse marrom Não é Queimado Muito Muito Mano Não E não Chama Aquela Atenção Ó É um Neutro Tá E agora Gente Pra tá Finalizando Entre aspas Eu venho Eu venho Com essa paleta Da Els Twinter Tá Com essa paleta Eu Vou usar Esse marrom Madeira Ó Deixa eu botar Aqui assim Tá Em cima Deles Que é bem Legal E agora Vamos Pra parte Do cabelo Gente E agora Com o meu cabelo Eu vou terminar A maquiagem Ainda Tá Porque Não dá tempo De fazer nada Porque essa mesma Maquiagem A gente vem Assim Ó A gente vem Parte o cabelo Ao meio Com o pente Fino Tá Tem que ser Um pente fino Parte o cabelo Ao meio E vai fazer O que? Pegar uma Pequena Mexe Aqui Assim E botar E pegar De novo E botar Duas mechas Aqui A gente vai segurar As duas mechas Separando com o dedo E vai puxar Aqui ó Uma parte Pra cima Tá? A gente já pode Separar as mechas A gente mexe Aqui ó Pra não deixar Assim Aí ó Já se pode Separar aqui As mechas Aí vocês Vem Pintir Essa parte Aqui de trás Né? Vem com Um trampinho Normalzinho Olha Esse aqui É um Ui É uma Taca Que eu tô usando Aí vocês Vem Dá aquela Frouxadinha E Prende Vocês vão Fazer o que? Ok Agora a gente Enrolar Meio que Enrolar Deixar Juntinho Os cabelos E Pronto Bem básico Né? E a gente vai Fazer o que? Agora Terminando Eu vou usar Esse bronzer E esse iluminador Aqui Pra passar Embaixo O bronzer E o iluminador É o da Prontente Tá? Beijo Gente Pra finalizar Agora Coisa Meio que Maravilhosa Eu vou usar Esse batom Da Quem diz Berenice E a cor Dele é Marrom Dele Dele Emile A gente Passa E agora Eu deixo secar Porque Ele é mate E olha Fica assim A make Bem fácil E rápido Gente E ó Não precisa De mais fazer Nada O cabelo Tá pronto Tá? O cabelo Fica assim Mara Tá? E a maquiagem Gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Clique em gostei Se inscrevam aqui No meu canal E um beijo Que eu tô bem Atrasada Pra ir Pra uma festa E dizendo logo Que se vocês quiserem Deixar Mais Se vocês quiserem Mais maquiagem Deixem aqui Do lado Nos comentários E Também Se vocês quiserem Crianças e Adolescente No canal Também Deixem aqui E Lembrando Que também Eu vou fazer Um vlog Na formatura Da minha irmã Sendo que Acho que Aqui em abril No primeiro de abril Eu vou gravar E Eu vou postar Em dois de abril Um beijo E tchau Passa aqui E Que eu passei Iluminador Beijo Tchau Tchau Obrigado.